Yeah, oh, oh, oh Yeah, oh, oh, oh Oh, 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 oh Mais um copo de tequila falo no ouvido Queres rebolar pra mim, ser bem mais comigo Eu te tenho na mira, ainda fico visgo Me falou que madurou e quer ficar comigo Me jambai, sebo quiser, bo body bang De onde eu fico com o chão? Diz que eu sou lindo e quero ser alguém Sou um bom menino que te faz bombai Me jambai, sebo quiser, bo body bang De onde eu fico com o chão? Diz que eu sou lindo e quero ser alguém Sou um bom menino que te faz bombai Oh, 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 oh É tão linda, cheirosa, não precisa de flor É tão linda, gostosa, mas chamada de cató E ainda com esse rabo fiz de tamba Bandala, bandala, quando ela sobe, a cabeça não está de ser Mas sei bem algo, quero um carro que chega na mim Na minha cabeça me põe, meu amor, que te insisti Afastei dessa pasta, tive que apertar delito E de certeza que tem motivos que te fazer Não sei como o sentimento se encontrou Se fosse tudo, juro que menta perdoa Como se fosse nada, tipo o que tu mandas O atrevimento de entrar na minha vida Pra amor e nunca me imagina Te encontrou um damasito linda Se vou quiser vencer, mãe de minha filha Se vou quiser vencer, mentir minha vida Pra amor e mim já sabe, maturo te muda Penas o facto de ter foco de minha sonho Aquelas conversas tão calma na madruga Acaba sem roupa e começa de novo Mais um copo de tequila, falo no ouvido Queres rebolar pra mim, ser bem mais canego Eu te tenho na mira, ainda fico visto Não falo que maturou e quer ficar comego Me jambai, se vou quiser, bo bodyband Não já flabo, mãe, de onde equivo com chão Dizem que eu sou lindo e quero ser altã E sou um bom menino, que tu faz também, yeah Me jambai, se vou quiser, bo bodyband Não já flabo, mãe, de onde equivo com chão Dizem que eu sou lindo e quero ser altã E sou um bom menino, que tu faz também, yeah Tchau, 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 tchau E aí